Tem sido tão fundamental, Juvan, a articulação com a AMM, não só para a Lei Aldeblanc, mas para a Secretaria de Cultura em todas as suas ações desde que começamos com a Arte Salva, que realmente eu lhe rendo a minha mais profunda gratidão em nome da Secult, em nome do povo da cultura de Minas Gerais. Juvan, que tem aí como essa missão, essa atribuição da assistência e organizar as ações e os pleitos de 853 municípios aqui do nosso querido Estado de Minas Gerais. Tem sido também importante parceiro desta casa, não só no trabalho integrado entre a Assembleia e os municípios, mas acima de tudo, Juvan, é importante reconhecermos aqui a sua luta à frente da AMM. Portanto, Juvan merece todo o nosso reconhecimento e também as nossas saudações pelo trabalho que tem feito. Juvan merece todo o nosso reconhecimento e também as suas ações pelo trabalho que tem feito.